Vai ser rápido, vai ser rápido O que eu vou fazer? Bora Quer apostar quatro nessa? Quer apostar quatro nessa? O que ele não vai impulsar? É, oi! Meu amor Ainda não tinha apostado Eu falei Qual o que você fez? Vai errar Vai errar Você vai ter mais dois aí Eu falei antes de bater Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Valeu, mano? Vai errar Vai errar Quer fazer mais dois aí Então vai Vamos lá Espera aí Espera aí Tem vovó vai doido? Tô dois na mão Tá um a um Vai começar de novo? Vai voltar, oi! Tá querendo vantagem? Tá querendo vantagem? Que viagem é essa? Vai Se voltar, começar, com quem bate pelo ponto Eu vou, oi! Vai até 10 Vai! Você não tá ganhando, hein? Imagina que eu tô perdendo Eu vou te dar vantagem É Se o rodista tá assim, não É Pô, eu tô falando que eu não confio Não Então pensa como Você acha que você vai ganhar Ou vai ficar aqui? Dois, um Vai! É mais fácil É mais fácil Ah, você quer vantagem? Não É mais fácil É mais fácil Eu tenho um ponto Eu? Você quer vantagem Outro Water Tighter Ho ito Vamos lá. Meu Deus do céu! Eu não coloque pra cega pra você atacar não, papai! Ninguém! Eu não coloque pra cega pra você atacar não, papai! Ei! Valeu! Caralho, velho! Que porra, velho! É? É isso aí, cara! Caralho, velho! Vai! Vai! Bora! Bora! Vai! 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 Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Vai! Vai! Tá cheia! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Passou! Vem, vem! Um! Vai! 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 Perdão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Porra! Eu não ia, Henrique! Porra! 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 Eu vou fazer agora! Eu falei o que, Matheus? Que eu vou fazer agora! Fazer de novo! Mais um! Oh! Cajal Tidinho anda bem baixo! Cajal Tidinho anda bem baixo! Form. Maricé! Katrina Tidinho! outros ciclistos pegamos ótimos! Acabou, outra Dennis. Relatives pra olha só! windsor de grafton do XP! Vou fazer gravata com a considerable fravação! Fora! 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 Eu te buquei aqui! Calma! 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 Acabou! 11,10! 11,10! Ele tá falando que acabou o tempo! Não, mas é 11,11! Meu Deus do céu! Tá de conta então? Nós abrimos dois! Não, tava 11,9! Tava 11,9! Mas abriu dois ali! Porra! Tava 13,8! 11,8! Aí nós pegamos a vantagem com 11,9! Aí Mateus jogou um pra fora e já jogou uma bola! Vocês três conseguindo! Um pegou a vantagem, o outro jogou, um já jogou o outro! Vamos lá! Não dá uma ideia aí, não! 12,8! Mas brilhe, 12! Vamos aí! Decidido hein! Ah! O que é que é isso?